Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo sobre Roblox e coloque todas as joinhas E eu sou a Manoela, olá eu aqui E hoje, olha eu tenho dinheiro pra encontrar esse bicho Vamos ver agora, eu vou voar de casa porque eu consegui comprar isso daqui de Roblox E eu vou ir lá pro lugar e enquanto ninguém me encontra eu vou voando só um pouquinho Tô a logrante, você tem uma pessoa bobona ali, eu vou pousar bem ali e eu vou ver a ponte da mamãe dela E vocês vão ver que ela pode vim deadaim de lá Ela vai ter, ela vai ter eu rocear Vamos ver Eu vou ver Você vai E você vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SININHO A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse skate me parece que eu quero, só que primeiro eu vou vir bem aqui e eu vou ir lá na loja de poção para ver se tem um guinho aqui, para ver se tem um guinho aqui, quem sabe, é que eu tenho que ir lá e aqui eu tenho que ir lá, para ver se tem um guinho aqui, eu tenho que ir lá, para ver se tem um guinho aqui e agora eu vou ver o que eu posso ir lá eu quero ter pra aqui assista então eu vou tirar e vou ver mais uma pessoa bobona que pensa que eu não tenho nada ai não era para mim, era para o gatinho ele não está aqui mesmo, está no meu gato o que eu escrevi? não 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 dá nem limpo isso, né? Eu tenho E um bim E como eu tenho, eu tenho E eu vou Um bim Altão Um bim Um bim Um bim Um bim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.